Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Murilo Janete, pra quem não me conhece, bem-vindo aqui no canal. Um canal que fala 100%, eu diria 90% de carros em miniaturas. É, eu tenho um canal de carros em miniaturas. Se você não gosta desse tema, Hot Wheels, Matchbox, Unilite, você tá no lugar errado. Mas se você gosta, seja bem-vindo, já se inscreva, porque todo dia às 8h15 da noite tem vídeo novo. O que a gente vai falar nesse vídeo é o seguinte. Eu fui convidado pelo pessoal da ReHap a participar de um evento lá no Shopping Passeio das Águas, em Goiás. Eu fui extremamente bem recebido. E nessa brincadeira eu recebi alguns presentes. E alguns presentes top. Aliás, todo presente foi top. Mas eu recebi uns mais top, outros mais top, outros mais top, outros mais top. Tô aqui na casa do meu pai, diretamente de São Paulo. Quem já assistiu o vídeo aqui sobre essa máquina tem aqui no canal, vou deixar o link. Gosta desse tema, já sabe, roda a vinheta e vamos se divertir. Esse vídeo é um agradecimento e mostrar o que eu ganhei. Porque tem muita coisa que eu não mostrei. Bora! Estou aqui em um estúdio improvisado. Mas só que eu não ganhei, só que eu comprei. Mas quero mostrar pra vocês. Já fizemos um vídeo sobre isso, né? Paguei 100 reais, vale 100, 150 dólares na América. Já falei sobre isso, acabei comprando mais um Luzer aqui. No Luzer eu paguei 80 reais. Pra quem não conhece essa miniatura. Isso aqui ele veio pro Brasil de forma oficial. Uma tentativa do RLC no Brasil em 2011. Isso aqui vinha dentro de um kit. E é um carro muito requisitado pelos colecionadores americanos. Porque é aquela velha história. São carros da história da Hot Wheels. Esse aqui vai pra minha coleção, que eu ainda não tinha ele Luz. E o outro vai pra negócio. Então, vou deixar aqui pra vocês verem. Outra coisa que eu comprei. Aliás, isso aqui eu não comprei. Isso aqui eu troquei. Eu troquei com o Forfell lá da Box 17. Num Opala meu. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma Ferrari Enzo. Perfeito estado. Essa Ferrari é muito detalhada. Não tem marca. É tipo OEM. Model. Tem um nome tipo assim. Não tem marca. Literalmente não tem marca. Eu tô aqui falando só Ferrari Enzo. Mas isso aqui é um produto que eu gostei muito. Extremamente delicado. Nem sei se isso aqui é licenciado ou não. Mas olha os detalhes desta Ferrari. Também já mostrei em vídeo. E eu acabei trocando num Opala com o Forfell. Mostrei no vídeo, né? Você estava tentando vender. Mas aí acabou vindo aqui pra casa numa troca. Gostei demais. Farolzinho é farolzinho mesmo. Enfim. Essa aqui é a primeira coleção. Gostei, gostei. Deixa eu deixar aqui. Tem isso aqui que a gente já vai abrir. Vocês viram no vídeo quem me deu. Pessoal lá da Murilo Pangardi. Essa daqui foi um presente do meu amigo Lander. Tem até aqui ó. De seu amigo Lander Customs. Então o tanto que o Lander faz. Ele me deu essa aqui. É uma Cucomb customizada. Eu acho muito louco esse vidrinho aqui que eles colocam. Eles tiram o vidro da Cucomb e colocam isso aqui. É um talento imenso, né cara? Coca-Cola. Então essa daqui. Olha o que o cara faz na Cucomb, cara. As rodas orbital ali atrás no estepe. Motorzinho pintado. O baúzinho aqui. Ele já tinha falado no vídeo que o baú é 3D, né? Com o bagageiro. Meu, muito top isso aqui. É... Então ele me deu de presente. Obrigado aí, Lander. E... Enfim. Gostei demais dessa miniatura. Essa daqui. Eu tô em dúvida se eu deixo no Brasil. Por causa da minha coleção da Coca-Cola aqui. Porém a minha coleção de Cucomb é lá. Então eu tô achando que eu vou levar pra lá. Deixar aqui. Outra coisa que eu ganhei foi o Fuscão lá, né? O André, organizador do evento, me deu esse Fuscão. Também casualmente feito pelo Lander. Né? O Fuscão já teve até vídeo aqui no canal sobre esse Fusca. Os caras mandaram muito bem na customização, na produção, do Fusc e tudo mais. Esse aqui foi um presente do André lá da R-Rap. Muito obrigado, André. Esse aqui é o logo do evento. Terceiro encontro nacional de miniaturas colecionáveis. R-Rap, passeio das águas. Mais um presentinho aí. Meu, o pessoal me tratou muito bem lá, véi. Sem brincadeira. É muito top no lugar de ser bem recebido, né? Isso aqui foi o Fábio. O Fábio Miniaturas que me deu, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo rapidinho, mas agora eu vou mostrar no detalhe. É esse aqui. Eu acho que ele colou, não vou conseguir abrir. É uma tampinha de garrafa. Ele falou que é o menor Hot Wheels que eu vou ter. Hot Wheels não, a menor miniatura que eu vou ter na minha vida. E ele me deu esse aqui. E ele me deu três chaveiros. Um, dois, três. Os chaveiros eu achei muito loucos. Primeiro porque, ó, edição limitada. Colocou o logo da MG Minis aí. Aí, ó, o chaveirinho aqui, ó. Aí aqui é Cool Short Van SD2. Limited Edition. E a Cool Combi, ela é em alto relevo, cara. Eu achei muito top isso aqui. Sem brincadeira. Fique aí, ó. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui eu tô ansioso demais. Vou ver até um vídeo junto. Eu não posso também deixar de falar disso aqui. Eu comprei isso aqui. Isso aqui é uma miniatura da MG Minis, né? Nossa. Essa daqui é a Chase, né? A normal é assim. Essa daqui é a Chase. Apenas 52 miniaturas produzidas. E eu fiz uma compra. O pessoal da Box 17, eles distribuem em MG Minis. E ele tinha essa daqui lá. Eu falei, meu, eu tô precisando dessa daqui. Ele me fez um descontinho. Ele tava pedindo 700 reais. Eu paguei menos que isso. Eu não vou mentir pra vocês. Ele me deu um desconto. E eu levo. Porque isso aqui lá na América é 150, 200 dólares. E tem um cliente meu enchendo o saco, querendo. Então, também comprei lá. Queria agradecer também o pessoal de Brasília. Brasília da iCast. Encontro de Brasília da iCast. Eles me deram um cheirinho de carro. Falaram pra eu pôr nos meus carros. E eu vou pôr sim, né? Então, me deram dois aqui. Pessoal do Encontro de Brasília. Então, se você é de Brasília e não sabia que tem um encontro de Brasília, procure eles lá. Eu acho que é Brasília DF. A gente falou deles aqui no vídeo, né? Inclusive, nos próximos dias vai ter um encontro deles lá. Vamos lá. Obrigado, pessoal de Brasília. Queria agradecer esse cara também. O cara chegou com essa caixa de doce. Eu tô extremamente pesado, eu diria. E eu preciso de regime. E aí, o cara, né? Doce Estacho de Cobre. Ele me chega com uma caixa dessa embalada lá e fala Meu, presente pra você. Eu falei, ah, não é possível, mano. E os caras... Isso aqui é muito bom, velho. Você não tem uma noção. Uma coisa que eu gostei demais disso é da embalagem. Olha essa embalagem top. Olha isso aqui, ó. Paçoca ao leite. Doce de leite com paçoca. Eu adoro isso, cara. E aí também, doce de leite. E uma caixa, velho. Doce de leite. Aí os caras também tem goiabinha. Doce de goiaba. Aí tem o rapadura. Mas é uma rapadura, tipo, muito top, cara. Quem gosta de rapadura, ó... Ó, desliga isso aqui, ó. Ó, essa aqui eu já tinha quebrado. Vamos ver se tem mais rapadura aqui, né? A rapadura... A meia só já comeu todas. Mas, enfim... É... Essa rapadura é muito molinha, cara. É muito top o negócio. E também a tradicional bananinha. Então, pessoal, isso aqui é fabricado em Goiânia. Né? E o negócio é tão bom que eles exportam pros Estados Unidos, pro Canadá, pra um monte de lugar. Então, ó. Pessoal da Cobre de Tacho. Quando vocês forem comprar isso aqui, pede essa marca no estabelecimento de vocês. Tacho de Cobre, desculpa. Que o bagulho é top. Top. Eu não tô ganhando nada pra fazer isso. Eu ganhei isso aqui de presente. Mas eu comprei. Não contém glúten. E eu adorei. Agora, é um especial aqui, ó. Eu já falei desses caras. Sou fã dessa família. Família Pangardi. Tem um filho maravilhoso, Murilinho, meu xará. E os caras me deram isso aqui. Só que isso aqui... Ai, ai. Eles me mostraram um vídeo. Isso aqui... Eu tô até com dó de abrir. Tá muitíssimo bem embalado. Tá muitíssimo bem embalado. E quando você compra com eles, o negócio é assim que vem. Ô, família Pangardi. Eu vou rasgar aqui. Se não, a gente vai ficar duas horas de vídeo, hein. Abrir um presente aqui, ó. Tamanho do presente que eu ganho. Eu vou tirar... Eu vou fazer estilete, mas... Eu já resolvi aqui. É aqui. Tanto é que eu não sei onde tem estilete. Eu tô na casa do meu pai e ele não tá aqui. Vamos lá. Mega unboxing pra vocês. Tão preparados? Ó a parte de elétrica toda top. Mano, olha isso aqui. O que é isso? Ah, isso aqui é a fonte. Olha o que o cara preparou pra nós. Olha o que o cara preparou. O cara preparou uma garagem. Murilão. É... O pai do Murilão. Eu vou falar pra vocês. Vocês me deram uma ideia. Eu... Pessoal, pra quem não sabe, eu tô construindo um... Eu comprei um terreno. Eu não começo a obra ainda. Aqui em São Paulo. E eu preciso de ideias. E eu gostei muito disso aqui, velho. Cinza com essa faixa vermelha, branca. O chão, o logo da MG Minis. Olha o que os caras fizeram. E ó que da hora aqui, mano. Os caras... Aqui, ó. Colocaram o logo da MG Minis. A foto da T2. É... Do Salão da Cache 1. A foto da... Da Cucombi. Da Short Van lá no Paquembu. A foto do Opala. Lá no Salão da iCast. E aqui os caras colocaram o logo. De todo o Salão da iCast. O logo do Salão da iCast 1. O logo do Salão da iCast Wiki 2. O logo do Salão da iCast 3. E no chão vem o logo da MG Minis. Meu, olha isso aqui, ó. Olha o acabamento dessa elétrica. Eu vou ligar aqui na fonte. Só pra vocês se ligarem nisso aqui. Só um minuto. Rapaziada, eu tô muito chique. Olha isso aqui. Esse aqui liga só a logo da MG Minis. Olha que chique o bagulho, velho. Ó, apagou a logo. Acendeu a logo. E aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Ó, não dá tipo assim. Ó, editor. Põe aquele negócio lá, ó. Ligou primeiro, ligou segundo. Mano, olha que negócio louco, velho. A qualidade disso aqui. Ó, não é molenga não, velho. Você pode meter a mão aqui que o negócio não zoa não, ó. Não zoa não, velho. O negócio é top. Velho, família Pangardi. Vocês estão de parabéns. Ó, olha o acabamento disso aqui. Ó, atrás. Eu vou mostrar aqui atrás. Deixa eu desligar aqui. Que que eu tô... Meu pai não tá aqui. Eu tô sem extensão. Ó, o acabamento que os caras entregam pra vocês. Que top, velho. O cara manda muito bem. Muito bem. Não. Eu vou deixar aqui ligado. Colocar uma miniatura aqui pra vocês verem. Pera aí. Ó. Olha aqui. Uma acendeu logo da MG Minis. Aqui acendeu logo da MG. Vamos colocar uma miniatura aqui, ó. Vamos pôr o meu... Você já pensou? Um dia o depósito da MG Minis é assim. Ele é construído com o Caco. Por que que tu falando com o Caco? Tem ali, ó. O displayzinho do Caco. Tá ali, ó. Também que ele me deu. Vai pro States daqui a pouco. Ó, vamos virar aqui. Olha, ó. Do Caco. O Caco me dá aquele ali. Que tá sem a luz ali. E sem o vidro. Pensou, Caco? A gente construiu um bone shaker. Colocar ali, ó. Olha que top que fica. Pôr o fuscão do André aqui. Eeeh. Tô chique demais, hein? Ó. A Enzo do Forfé. Olha que bagulho. Fica chique demais. Então, pessoal. Esses foram os presentes que eu acabei ganhando. Gostei demais. Muito bem recebido lá. Voltarei sempre. Família Pangard. Vocês são fera. Só recomendo vocês que quiserem o display daquele. Procurar os caras. Que os caras são bons. Né? De verdade. Eu só recomendo coisa boa. E... Cara, ganhar presente é muito bom. Eu ganho mais presente quando eu vou nos encontros de colecionador. Do que no meu próprio aniversário. É engraçado isso, né? Mas, enfim. É um dos últimos vídeos que eu tô gravando aqui no Brasil. Em breve. Tô de volta. Obrigado a todos que se acompanham aqui todos os dias. Oito, quinze da noite. Eu volto amanhã. Se tiver com tempo, assiste os próximos dois. Que vai aparecer na sua tela agora. Tchau. Fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma